Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer um arroz bem simples, porém muito saboroso. Para isso vamos precisar de azeite de oliva. Se você não tiver, pode colocar o óleo da sua preferência. Estou usando também três dentes de alho picado, uma cebola grande picada, um pouquinho de açafrão. Eu estou usando uma linguiça e meia, uma linguiça e meia. Eu passei ela no fogo para tirar um pouco da gordura. E vou usar também cenoura cozida e cebolinha verde para decorar. Isso após dez minutos do arroz pronto. Vou começar colocando logo meu azeite. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar meus três dentes de alho picados. Vou deixar o óleo pegar uma cozinha. Vou colocar a cebola. Para dar uma murchadinha. Só para dar uma murchadinha mesmo. Vou colocar aEZ. Vamos lá. Vou colocar a linguiça. Deixar ela aqui demorando um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Nossa linguiça já está frita. Vou acrescentar um pouquinho de açafrão. Vou colocar as cenouras cozidas. Vou colocar o arroz. Não vou colocar essa quantidade toda não. Porque tem muito. O arroz fica bonito. Fica bonito e muito saboroso. Tá mexendo. Não vou colocar sal. Porque eu consinhei o arroz com água e sal. Então não há necessidade de colocar mais sal. Pronto. Aqui agora você aguarda 10 minutos. E decora com a cebolinha verde. Daqui a pouco eu volto. Hoje aqui está nosso arroz. Fica muito bonito. Como eu já falei para vocês. Podem fazer que você não vai se arrepender. Agora vamos decorar com a cebolinha. É só fazer isso aqui. Você pode decorar na panela. Pode decorar no prato. Não tem problema nenhum. Pronto. Quem gostou. Dê a sua inscrição. Dê o seu like. Agradeço a Deus. Por aqueles que assistiram o meu humilde vídeo. Também os que se inscreveram. Eu agradeço a Deus por tudo. Pela vida de cada um de vocês. O Santo Deus de Israel os abençoe a todos e a todas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.